Bem, eu vou conversar com Lohan Martel, que é o diretor da empresa em vivo, que está fechando essa parceria, já fechou e agora estão consolidando com a vinda dele aqui ao Brasil, justamente para comemorar os 10 anos da CCAB e selar essa parceria que promete tanto para o agronegócio brasileiro. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é para que ele fale um pouco a respeito da em vivo. A em vivo é uma união nacional de 220 cooperativas francesas. É o grupo de cooperativas mais especializado na produção de cereais. Ok. Eu vou perguntar também a respeito dessa parceria, justamente por que a parceria com a CCAB. Por que escolher a CCAB? Porque a em vivo tem o mesmo modelo de negócios que a CCAB, ou seja, é uma união de cooperativas. Em outras palavras, nós fazemos o mesmo negócio na França. Nós compramos tudo o que os cooperativados, os agricultores precisam em insumos, seja agroquímicos, fertilizantes. Ok. E eu vou perguntar também agora a respeito dos planos que eles têm para o futuro. Vamos falar sobre o futuro. Nosso objetivo para o futuro é nos fortalecer, tanto no mercado de agroquímicos, como em outros mercados. E queremos fazer isso através dessa aliança. Para isso, queremos também poder oferecer aos agricultores brasileiros as mesmas soluções que já oferecemos. Obrigado, Lohan. Boa conversa. Obrigado. Obrigado.